Bem-vindo, garoto! Juro nunca amei ninguém, esse é o meu defeito Se quiser ficar comigo, faça um Pix primeiro Quer tocar nesse corpinho? Faz um Pix primeiro Quer provar do meu beijinho? Faz um Pix primeiro Se quer me deixar doidinho? Faz um Pix primeiro O meu nome é real, seu pinome é dinheiro Quer tocar nesse corpinho? Faz um Pix primeiro Quer provar do meu beijinho? Faz um Pix primeiro Se quer me deixar doidinho, faz um pix primeiro Meu nome é real, seu brinome é dinheiro Se ficar me paquerando, desejando esse corpinho Tô fora de casamento, meu negócio é só rolinho Juro nunca amei ninguém, esse é o meu defeito Se quiser ficar comigo, faz um pix primeiro Quer tocar nesse corpinho, faz um pix primeiro Quer provar do meu beijinho, faz um pix primeiro Se quer me deixar doidinho, faz um pix primeiro Meu nome é real, seu brinome é dinheiro Quer tocar nesse corpinho, faz um pix primeiro Quer provar do meu beijinho, faz um pix primeiro Se quer me deixar doidinho, faz um pix primeiro Meu nome é real, seu brinome é dinheiro